Meu trabalho me move. Quando eu fiz a quarta temporada agora, eles queriam que eu engordasse. Sete e quilos. Aí eu tive dois meses pra engordar sete e quilos. Mas enfim, aí tive ali, né, uma preparação, academia, não sei o quê. Manter disciplina de academia é muito difícil pra mim. Os meses eu ia trabalhando 12 horas por dia, cinco vezes na semana. Eu ainda ia pra academia e eu comia, tipo, regradamente o almoço, o café da manhã. Os dois cafés da manhã, o almoço, o lanche. E assim, pesava a comida. Tinha que ser aquilo. É. Então veio uma nova Rita aí. É, uma Rita mais madura. Mais poderosa. Mais poderosa. Ah, ela tá mais... Olha, eu vou te falar. Essas coisas vão melhorar. Eu tô dando spoiler. Eu tô dando spoiler. Eu me vi o paletino. Nossa, eu tô gata. Tá vendo? Ela tá mais... É, exatamente. Você acha que é bom que a gente tá inteira essa porra?